Fala pessoal, SIG aqui, interessante pra vocês, onde a gente fala um pouco sobre as Burst Espécies, ou Espécies de Ruptura em tradução livre. Esses caras apareceram lá em Monster Hunter Frontier, são exclusivos de lá. E ao todo temos 5 monstros dentro dessa categoria, sendo eles o Zerureuso, o Meraginasso, o Diorexu, o Garuba da Hora e o Varusagorosu. Desculpe a pronúncia aqui do Zig, mas o Zig não é fluente em japonês, então deve ter falado alguma coisa errada aqui, mas esses são os nomes desses caras. E esses monstros são basicamente versões diferentes e mais fortes de alguns monstros da franquia, como puderam ver aí nas imagens. Mas em lore, o que esses caras representam? Bom, como sempre digo, a lore de Monster Hunter Frontier é escassa, então temos poucas informações sobre esses caras. E aqui eu tentei juntar tudo o que consegui e dar uma coerência pra essas informações. O que podemos dizer é que essa espécie de ruptura é um tipo de monstro que surgiu do outro lado da fronteira. Monstros que apareciam somente em antigos arquivos ou lendas. Que muitos acreditavam terem morrido ou sido extintos muitos anos atrás. Esses monstros são tão antigos que toda e qualquer informação sobre eles vinha somente de arquivos resgatados da civilização ancestral. Alguns acreditam que a volta deles tem alguma ligação com as expedições ao Corredor Celestial e o possível surgimento do Duremudira. Outros acreditam que esses monstros simplesmente sobreviveram à Grande Guerra e se abrigaram o mais longe possível do centro do conflito. Ou seja, para o lado de lá da fronteira do Velho Mundo. O surgimento desses monstros foi encarado com ceticismo pela Guilda de Caçadores. Mas rumores são rumores e eles precisam ser investigados. Acontece que esses rumores não eram falsos. Esses monstros estavam aparecendo. E o pior, estavam vindo para o lado de cada fronteira. Fugindo de alguma coisa, talvez? Ou simplesmente eles cansaram de viver do lado de lá e estavam migrando para cá. Ainda não sabemos o que aconteceu. Porém, o que é sabido é que esses monstros não são normais. As suas aparências lembram seus primos. Mas é só isso. Podemos dizer que eles são ancestrais desses monstros. E eles parecem de alguma forma modificados. Como se alguma coisa ou alguém os tivesse transformado nisso que eles são hoje. Um Tigrex azul que solta raio? Isso não parece natural. Afinal, a fraqueza do Tigrex é sabidamente o elemento raio. Como ele simplesmente aprendeu a dominar o elemento do qual ele é fraco. Além disso, como uma Serp que não tem um órgão de armazenamento de elemento e nenhuma de suas versões conhecidas simplesmente agora consegue gerar e armazenar elemento. E como um Espinas deixou de ser venenoso e agora controla o elemento dragão e gelo? Um Cuxala da Hora Dourado que controla a cristalização? Isso realmente é possível? Quanto mais próximo das respostas os pesquisadores estavam, mais perguntas eles tinham. E só uma teoria poderia justificar aquele absurdo. Modificação a nível genético. Os antigos usaram esses monstros em algum tipo de experimento. Criaram eles como armas. Modificaram seus corpos. Deram elementos a eles, dos quais eles eram fracos. E criaram novos status para deixá-los mais fortes. Tornando eles armas de combate sem igual. Eu sei, é absurdo. E concordo que não faz sentido. Porém, a própria existência deles não faz sentido. Então por que não explicar o absurdo como a teoria mais absurda ainda? Ou simplesmente podemos fingir que os antigos eram bonzinhos. E que esses monstros só milagrosamente sobreviveram e se modificaram de acordo com centenas de anos de evolução natural. Ou quem sabe, eles simplesmente não evoluíram. E essa é a forma original deles. E o Tigrex de hoje é a forma evoluída que perdeu o elemento raio. Faz sentido para você? Bom, para mim a teoria absurda ainda soa mais aceitável aos ouvidos do que acreditar que esses monstros evoluíram de forma natural. Ponto é, esses monstros não morreram nos tempos antigos. Eles estão vivos. E agora são monstros selvagens que viveram centenas de anos em um ambiente desconhecido. Criando laços, dominando territórios. Se para o povo antigo eles eram armas, bem, para nós eles agora são somente monstros selvagens. Assim como os outros encontrados no mundo. A pergunta é, preservá-los ou extinguí-los? Será que eles podem ser considerados ameaças? Os abates até o momento foram para pesquisa. Além disso, eles não atacaram nenhum assentamento. Ou mesmo rumaram para a Mesaporta, que é a cidade mais próxima da fronteira. O caminho deles realmente parecia de monstros que estavam fugindo de algo. Como se tivessem perdido seu território para algo mais assustador. E eu não quero nem imaginar o que pode ser mais assustador do que um Ratalos geneticamente modificado que usa luz como forma de ataque. Ou mesmo um Diabolos, que parece uma fornalha viva que quanto mais ele se alimenta, mais forte ele fica. Se isso já é assustador, imagina do que eles estavam fugindo. E hoje é isso, senhores. Como sempre o Zig dá aquela romantizada nos vídeos de Loro. Ou como a gente gosta de usarem aquela liberdade poética, né? Para juntar melhor as informações de forma coerente para vocês. E o nosso querido pesquisador de sempre é quem faz as vezes aqui no vídeo de Monster Hunter Frontier. As informações estão muito jogadas. Então a gente tem trechos de informação em monstro, trechos de informação numa quest. É um diálogo aqui, outro diálogo ali. Então é muito espaçado. O que o Zig faz é pegar todo esse bando de conteúdo, colocar ali num bloco de notas e tentar montar uma historinha para vocês. Espero que vocês gostem aí dessa forma como eu monto os vídeos de Loro, porque a Capcom não faz isso. Então o Zig está tentando fazer aqui de uma forma que pelo menos chame um pouco mais de atenção para vocês. Mas e aí? O que vocês acharam desses bichões? Gostaram de ver eles vagando nos mapas do próximo Monster Hunter? Essas espécies de ruptura? Deixe o perante de vocês nos comentários. E deixe também aquele like maroto para fortalecer o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva para ter acesso a todo o conteúdo semanal de Monster Hunter aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! E aí?